O juiz-presidente tem as suas funções perfeitamente definidas na lei, mas de uma forma muito geral diria que é ter a noção do conjunto para depois, nos casos concretos, poder ser considerado o conjunto. Normalmente o juiz, quando decide o processo, conhece aquele processo e conhece a realidade da sua secretaria. O juiz-presidente conhece a realidade de todo o tribunal, conhece os funcionários, conhece o número de processos de todo o tribunal, consegue gerir, tentar alocar os recursos onde eles são mais necessários, seja recursos humanos, seja também os recursos logísticos. No fundo, a função do juiz-presidente é essa, é uma função geral. Começou por ser um desafio e hoje é uma atividade natural. É uma atividade que me parece que, não digo todos, mas que quem trabalha no tribunal deve ter, precisamente pela visão de conjunto que dá. Acho que a justiça está a passar por algumas mudanças. Penso que há alguma compreensão da parte das pessoas para os problemas do judiciário e todos ganhamos em ver o judiciário como algo muito importante. Porquê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL